E olha, volta às aulas presenciais também na rede municipal de ensino em Itu. O retorno é facultativo por lá, com 35% da capacidade e também sistema de rodízio. O repórter Basílio Magno conferiu como foi hoje pela manhã. É notícia, Palota, manda pro ar. Na tradicional escola municipal convenção de Itu, pouco depois das seis e meia, os portões já estavam abertos. Aos poucos, os alunos começaram a chegar trazidos pelos pais e responsáveis. A Júlia, de seis anos, veio pra aula junto com o pai dela. Sérgio tá preocupado com o ano letivo da filha. Não estamos 100% seguros, mas precisamos inserir ela, porque o ano fica perdido. Pra que ela não perca todas as matérias, mesmo tendo a aula remota em casa, eu acho que a escola complementa melhor. O que mais você tava sentindo falta? Da escola. E os amiguinhos? Sim. As aulas retornam com 35% da capacidade. Há um rodízio entre os alunos. Lembrando que os pais não são obrigados a mandar os filhos pra aula. Aqueles que optarem em deixar as crianças em casa, deverão entrar em contato com a escola pra ter mais informações a respeito das aulas online. Quem decidiu trazer o filho pra aula, mesmo com a pandemia, acredita que a escola é um ambiente seguro. Acredito que eles tenham todos os protocolos de segurança e trago ele pra escola, porque acho que eles estão precisando muito. A volta às aulas deve respeitar os protocolos de prevenção à Covid. Todos deverão usar máscara, cobrindo o nariz e boca. A prefeitura não permitiu nossa entrada nas escolas, e assim não conseguimos mostrar como as crianças foram recebidas. A rede municipal estava em recesso desde o dia 15 de março, mas no dia 12 de abril, as aulas retornaram de forma remota. Hoje, com a volta presencial, dona Margarida fez questão de trazer os netos. Ela não via a hora deles voltarem pra classe. Tá muito complicado em casa com online. Eles não prestam atenção e a gente não sabe passar o que a professora passa, né? Então aqui a gente espera que aprenda mais, porque é o futuro deles, né? Muito bem. É isso aí. É importante voltar às aulas, né? As crianças estão realmente aguardando por espaço, mas precisa tomar cuidado. Precaução e proteção, com certeza, contra a Covid-19. Aliás, nós procuramos a prefeitura de Itu, que nos informou que em todas as unidades escolares, foram disponibilizados equipamentos de proteção. Disse ainda que todos os profissionais acima de 47 anos foram vacinados na primeira etapa de imunização. E que, para dar continuidade a esta imunização dos demais professores e servidores, aguarda o calendário da Secretaria Estadual de Saúde para a ampliação da faixa etária a ser vacinada.